Ah, podcast é só áudio, se tem imagens é só bate-papo gravado ao vivo, como estamos fazendo agora, certo ou errado? Errado, A.S. Lyrics, tudo é uma questão do hábito. Antigamente era, o podcast era um programa de rádio, gravado. Era um programa gravado que você ouvia na hora que você quisesse. De repente, acho que o próprio Flow que começou isso, eu não tenho certeza disso, tá? Não, você está errado. Claro, eu posso estar errado, não sei se foi ele que começou. Mas alguém começou a botar uma mesa comprida, uma coisa no fundo, microfones de monte na mesa e botar as pessoas de frente umas para as outras e transmitir isso com imagem. E depois deixou o áudio lá como podcast. E aí passou-se a se chamar isso de podcast. Todos os podcasts passaram a ser assim. Então agora podcast é isso, é uma mesa, um cenário. Em geral, bebida em cima da mesa, cerveja, uísque, sei lá o quê. Microfones e assim, fala aí, né? Isso virou o significado de podcast. Ainda tem o podcast mais tradicional, ainda tem muitos, muitos. Que são radionovelas ou programas informativos ou documentários. Existem os podcasts. Mas o que a galera chama de podcast é esse vídeo aí, desse jeito.